Volta de Trump aterroriza Xandão e Lula. Fique sabendo por quê. Em 22 minutos eu vou tentar explicar pra você por que que o Brasil, a esquerda brasileira, Lula e o Alexandre de Moraes estão desesperados depois que viram o resultado das pesquisas, dos memes, das críticas depois do debate. É isso mesmo. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos porque nós vamos falar de coisas muito importantes aqui hoje convosco. Pessoal, eu queria perguntar pra você qual seria um outro horário para que nós venhamos fazer um outro vídeo. Então eu tenho um vídeo, 22 minutos, todos os dias às 6 horas da manhã. Que horário seria um horário bom pra você? que você falar, Fábio, se botar esse horário, com certeza eu também iria assistir o teu segundo vídeo. Então coloca ali qual horário seria bom, vou fazer uma enquete, vou procurar ali. E se eu encontrar ali as pessoas mais que escolherem, eu vou escolher como horário para o nosso novo vídeo. Então vamos lá, primeiramente eu quero entrar aqui nas primeiras críticas. A capa do Times, ele simplesmente foi bombástica. Eu quero que você entenda isso aqui. Vamos entender isso aqui. Olha só. A capa do Times. Time, aí botou assim ó, panic. Quer dizer, o pânico. E bota o Biden saindo, né? Sensacional. Eu acho que você já deve ter visto isso aqui. Muito bom. Agora, o que está melhor do que isso aqui, pessoal, é os memes que foram feitos. Olha só. Prepara para entender o que aconteceu nesse debate. Então tá aqui ó. Capa da Times sobre desastre de Biden em debate vira meme. Então você viu o primeiro meme aqui. Você tem o Macron, de acordo com o Janone, esse é o presidente da Argentina. Aí você tem o bandido e você tem o canalha. Aqui são os três patetas, né? Os três vagabundos andando junto. Mas olha só, pessoal. Melhora. Olha isso aqui. Essa aqui é a original. Olha essa aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, pessoal. Olha, olha. Olha a morte. A morte pegando o cara. Essa foi boa. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Ai, opa. Pô, eu tirei. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. O que tem que botar aqui? Ah, aqui. Olha só isso aqui. Eu vou tirar o som. Olha isso, pessoal. Olha o que. Como é que nega é fogo, cara? Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. O meu nego zoa demais. Essa zoação é muito boa. Aí, olha só. Olha essa outra aqui. Olha isso aqui. Quer dizer, ele tá falando assim, tira ele daqui, tira ele daqui, tira ele daqui, bota ele pra fora. Olha isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. O Trump olhando pra ele no chão. Olha que zoação, mano. Que zoação, mano. Olha isso. Olha isso. Olhando pra ele no chão. Olha essa aqui. O panic. Aí você vê ele saindo. It's real. O panic. Olha, todo cagado. Essa porra, nego, sacaneia demais. O cara todo cagado, mano. Então, é uma zoação, né? É uma zoação total. Por quê? Porque as matérias, elas dizem isso aqui. Vamos entrar agora em matérias mais sérias, né? Olha isso aqui. 60% dos norte-americanos querem que Biden desiste da campanha. Entre democratas, taxa de 47% em casos de existência. A vice-kamala Harris é preferida para substituir o presidente. Pessoal, como eu falei pra você, eu não vejo que é errado as pessoas acharem, que o Biden será substituído. Não vejo que isso seja errado. Não vejo que isso seja um erro. Não, 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 não. Eu acho que é uma opinião. Todo mundo tem que ter direito de ter a sua opinião. Mas, na minha opinião, o Biden vai continuar, tá? O Biden vai continuar porque não existe um mecanismo para tirá-lo. Para tirar o Biden, o Biden teria que querer sair. E se o Biden quisesse sair, aí seria a Kamala Harris. E aquela coisa começa a complicar, né? O material de campanha, cara, os anúncios de televisão, panfletos, tudo isso terá que ser feito novamente. A nova pessoa teria que ser conhecida. Ou seja, é muito complexo tirar o Biden. Então, eu acredito que o Biden fica até o final. Quem é que acredita que o Biden fica? Coloca um. Você acredita que o Biden não continua? Coloca dois. Como diz pra você, é sua opinião. Não tem certo e errado. Mas 60% do povo americano querem que o Biden vaze. E olha aqui, essa última aqui. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é importante. Apostas para a vitória de Trump crescem para 54,8% após debate. Fraco desempenho de Joe Biden reduziu a aposta sobre sua chance de reeleição para 19%. Então, o Biden, de acordo com as apostas, tem 19% de chance de ganhar. E o Trump tem 54% de chance de ganhar. Então, isso aqui é muito sério, né? Agora, vendo isso aqui, a gente entra agora no ponto mais importante da nossa live, que nós vamos falar sobre o desespero do Alexandre de Moraes e o desespero do Lula, né? Essa matéria aqui, ó. Governo Lula já calcula impacto de vitória de Trump para o Brasil. Então, o governo Lula, ele sabe que a vitória do Trump terá um impacto no Brasil. Então, o Lula, ele está preocupado porque o Lula começa a acreditar que o Trump vai ganhar nessas eleições. Então, ele começa a ver que a probabilidade é que Trump ganha. E Trump ganhando, ele já está pensando as porradas que ele vai levar. Os problemas que o Alexandre de Moraes vai enfrentar. A situação difícil que eles vão passar se o presidente Donald Trump ganhar. Fábio, mas como assim? O que o Trump vai fazer? Então, quer dizer que o Trump vai se levantar contra o Brasil? Vai afundar com o Brasil? Eu não acho que o Trump vai se levantar contra o Brasil e afundar o Brasil, necessariamente. Eu acho que o presidente Donald Trump, ele poderia causar sanções individuais. Aqueles que estão em cima do Alexandre de Moraes, ou o próprio Alexandre de Moraes, poderia sofrer sanções. Com certeza, o presidente Donald Trump não iria permitir com que o Lula continuasse fazendo o que ele está fazendo, que é proteger a Rússia, é proteger Hamas. Essas coisas não iriam mais acontecer. Então, o Lula está com muito medo, porque o Lula terá de mudar ou sofrer as consequências dos Estados Unidos. Eu acho que é mais ou menos isso, por isso o desespero deles com essas notícias de que tudo indica que o Trump irá ganhar. Debate entre o ex-presidente Joe Biden e a CNN foi acompanhado com atenção por ministros. Ministros e integrantes do governo Lula já fazem os cálculos do que pode acontecer caso o Trump, e não Joe Biden, vença as eleições norte-americanas em novembro. Integrantes do alto escalão do governo assistiram com atenção ao confronto entre os dois candidatos na quinta-feira, na CNN. E acompanharam toda a sequência de debates sobre a aparente fragilidade física de Biden, com o propalado pânico que teria se abatido sobre o Partido Democrata e as inevitáveis especulações sobre uma possível troca de candidato diante da constatação de que o atual presidente pode não dar conta do embate. Olha, como eu falei pra vocês, existe muitas pessoas que acreditam e têm falado que o Biden vai sair da corrida? Existe, tá? Mas eu particularmente não acredito. Mas como eu falei pra você, eu não acho que seja mentira, não acho que seja teoria conspiratória, não. Eu acho que existe uma legitimidade em as pessoas acreditarem nisso. Eu não acredito, mas você tem todo o direito de acreditar. De acordo com análises feitas por integrante do governo, a coluna, se Biden superar os desafios e ganhar, ou mesmo se um outro candidato democrata que o substitua vencer, tudo fica como está. Lula e Biden não têm uma relação de maior proximidade, mas tampouco de animosidade. Olha, é aquela coisa, muitas pessoas, muitos canais têm apostado que o Biden vai sair, vai entrar outro, né? E aí você pode falar, mas Fábio, quem vai entrar no lugar do Biden? Bom, muitas pessoas dizem que o Gavin Newsom poderia entrar. E eu falo pra você que é impossível o Gavin Newsom entrar e trazer um bom resultado para a campanha dos democratas, porque o Gavin Newsom é aquele cara branco e rico. Ele entraria no lugar da Kamala Reyes, que é uma mulher negra. Então, isso aí daria uma confusão no Partido Democrata de uma forma muito grande. E lembrando a você que as regras do Partido Democrata mudou um pouco. Antes você tinha os superdelegados que podiam mudar o voto deles na convenção que está chegando lá para o dia 20. Agora não tem mais. O Partido Democrata, como o Partido Republicano, eles aceitam o voto da maioria dos delegados. E como a maioria dos delegados já votaram para o Trump, a maioria dos delegados já votaram para o Biden, então isso é oficial. Esse negócio de dizer, ah, mas vai chegar no dia 20, vai oficializar. Cara, o dia 20 é uma cerimônia. Na verdade, é oficializado de acordo com os votos obtidos. Tanto o Trump teve a maioria do voto, como o Biden a maioria do voto. Então, eles não podem votar contrário à maioria. Então, se a maioria votou para o Biden, então o Biden vai ganhar. Se a maioria votou para o Trump, o Trump vai ganhar. Então, os dois são os candidatos. E, na minha opinião, eles vão continuar como os candidatos até o final desse jogo. E acredito que Trump vai ganhar. Vamos torcer para que isso aconteça, né? De acordo com as análises feitas, já falamos sobre isso, Lula declarou nesta semana, em entrevista à rádio Itatiaia, de Minas Gerais, que torce pela vitória do democrata, porque Biden é a certeza de que os Estados Unidos vão continuar respeitando a democracia. Então, primeira coisa, você vê um presidente do Brasil apoiando o presidente dos Estados Unidos. Isso aqui, pessoal, é muito preocupante, porque isso aqui faz com que o Donald Trump observe mais ainda o que o Lula está fazendo. Então, o Trump está vendo que o Lula é um inimigo dele. E se o Biden ganhar, ou seja, ele apoia o Biden, e se o Trump ganhar? E agora? Se o Trump ganha? Ele está apoiando o Biden. Então, o Trump vai ficar amigo dele, ou o Trump vai entender que o Lula é um inimigo? E cadê a mídia para criticar o Trump, o Lula, dizendo que, olha, o Lula disse que o candidato dele é o Biden. Cadê a mídia para criticar? Aquela mesma mídia que criticava o Bolsonaro. Tá aí? Chegou algum lugar? Vocês estão vendo a mídia criticando aí? Quando o Bolsonaro falou que apoiava o Trump, vocês lembram disso? Já com o Trump, os impactos seriam significativos. Os primeiros deles seriam as relações do Brasil com a Argentina, que tenderiam a piorar. Os Estados Unidos iriam se aproximar à China, a minha China, a Argentina, daria uma força para a Argentina, a Argentina ia começar a crescer junto com os Estados Unidos, e claramente para que a Argentina crescesse, eles teriam que se distanciar do Brasil e ficar mais próximo aos Estados Unidos, porque o Brasil fica pertinho da China, Irã, Rússia, só país bosta. O primeiro deles seriam as relações do Brasil com a Argentina, que tenderiam a piorar. Por essa análise, o novo presidente dos Estados Unidos correria para ajudar a melhorar a situação econômica do país vizinho, hoje por um fio. O atual presidente da Argentina, o Milley, precisaria desesperadamente de dólar para manter o câmbio nos patamares atuais e conter a inflação. E Trump trataria de providenciar esses dólares para ajudar o colega conservador. Faria isso impulsionando investimentos e acordos comerciais e financeiros bilaterais com a Argentina, em detrimento do Brasil. Milley seria fortalecido e poderia endurecer mais com o governo Lula. A Argentina já chamou o petista, o argentino já chamou o petista de ladrão, e os dois hoje não se falam. Chamou de ladrão e chamou de comunista. Ele falou assim, o Lula é corrupto e o Lula é comunista. As duas coisas estão certas, né? E aí reclamou, pediu desculpa, o Milley simplesmente respondeu. O que eu falei, falei mentira? Eu chamo o Lula de corrupto porque ele foi preso por corrupção. E eu chamo o Lula de comunista porque ele é um comunista. Comberto, de razão, está o Milley. A vitória de Trump fortaleceria não apenas Milley, mas a extrema direita de todo o mundo e dividiria de vez o planeta, o que claramente prejudicaria o governo Lula no âmbito internacional. Cara, isso aqui você vê várias mentiras em uma frase só, né? É que a vitória do Trump forneceria não apenas Milley, mas a extrema direita. Tudo que você, qualquer pessoa que discorde dos democratas, qualquer pessoa que discorde do Lula, qualquer pessoa que discorde da mídia, então ele é automaticamente, ele é automaticamente uma de extrema direita. Extrema direita hoje no mundo é você discordar com o pensamento dos globalistas. Ah, você tem que ter todas as suas luzes em casa, é lidir. Ah, cara, você é um fascista, você é tudo que é de ruim, porque você não está fazendo algo, você discordou com algo, você quer ter uma luz diferente. Então é um problema, cara. Então o que eles chamam de fascismo, o que eles chamam de ultra extrema direita, na verdade são pessoas comuns, como eu e você, que simplesmente não aceitam mais as sacanagens do sistema. É só isso. Então não tem diferença nenhuma, né? Vamos lá. Intervenções de Lula em temas como a guerra de Israel contra a faixa de Gaza, por exemplo, poderiam ser abertamente censuradas por Trump, o que hoje não ocorre com o Biden, porque o Biden é um João sem braço que torce para o mal. A verdade, o Biden está numa situação difícil, porque como você já viu, o Biden precisa de todos os votos. E se ele for totalmente pró-Israel, ele perde o voto dos árabes. Se ele for totalmente pró-Os árabes, ele perde o voto dos judeus e o dinheiro dos judeus, ele perde a ajuda, a colaboração financeira que eles têm. Então o Biden precisa fazer essa jogada aí de fechar o olho com o Lula, fingir que não está vendo. Trump tem ainda uma identidade forte com os bolsonaristas, que se apoiam nele e em parlamentares republicanos para fortalecer sua política no Brasil. Neste ano, um grupo de deputados bolsonaristas foi ao Congresso dos Estados Unidos para apresentar supostas denúncias contra o ministro da Suprema Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, o ovo que tudo vê. Eles foram ouvidos em uma sessão temática organizada pelo deputado republicano Chris Smith, que preside a Subcomissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Smith, posteriormente, viu uma carta com questionamento a Alexandre de Moraes, que foi solenemente ignorada. Aqui você tem outro ponto interessante. Primeiro, eu não sei se você lembra, mas quando a primeira vez tudo foi organizado para que os brasileiros levassem tudo isso ali para Washington, eles não conseguiram fazer uma reunião dentro do negócio lá e eles fizeram do lado de fora, num lugar propício. A mídia criticou, a mídia zoou, zombou, fez vários memes, mas e até mentiram, dizendo que ali era um lugar provisório, eles fizeram um lugar ali, eles não tinham como fazer, foram expulsos e tiveram que dar reunião na rua e várias outras coisas que eles falaram. Tudo mentira. Aquele lugar ali é um lugar propício para aquele tipo de coisa. Mas pior, eles dizendo que não aconteceu nada porque não houve reunião, porque não houve nada. Agora, o que na verdade aconteceu? E agora? Agora teve. Eles acabam de confessar que agora os deputados tiveram, agora sim, uma audiência falando sobre Alexandre de Moraes. Nós lembramos até da foto da deputada levantando a foto da Alexandre de Moraes. Então agora todo mundo sabe. Aí, eles agora desesperados, eles dizem, ah, mas o Congresso americano mandou uma carta para o Xandão, o ovo que tudo vê. O ovo que tudo vê não aceitou. Ignorou. Ignorou. Muito bem, parabéns. Parabéns que ele tenha ignorado. Agora o Congresso precisa fazer mais coisas. O Congresso americano já sabe que ele ignora, já sabe que ele é um ditador, tem que continuar trabalhando nesse meio, né? Porque tá, tá, é claro que o Congresso americano já esperava que o Alexandre de Moraes não respondesse. Agora imagina você, o Alexandre de Moraes não responde. O Alexandre de Moraes, o ovo que tudo vê, ele tá torcendo para que o Biden ganhe. Ele viu o debate. Entrou o desespero. Ele tá desesperado. Ele sabe que vai dar merda. Porque se o Trump ganha essas eleições, ele pode também sofrer sanções. E pessoal, pensa comigo, pessoal. Não é que o Trump vai pra cima do Brasil. Eu acredito que ele vai pra cima de indivíduos. Por exemplo, vamos pensar uma coisa aqui. O braço direito do Trump, ele foi detido no aeroporto. Esse é o motivo pro Trump observar. O 8 de janeiro foi exatamente igual o 6 de janeiro. Quem é que foi preso no 6 de janeiro? As pessoas pró-Trump. E o Trump se revoltou muito. Porque várias dessas pessoas que foram presas, elas foram perseguidas politicamente. Tanto é que você viu que a Suprema Corte, eu fiz um vídeo dois dias atrás, a Suprema Corte, ela soltou, quer dizer, tirou esse crime. A Suprema Corte chegou à conclusão de que o crime imputado pelos promotores a essas pessoas estava errado. Estava errado. Mas eles queriam, não importa a verdade, não importa a Constituição, eles queriam ferrar com a vida dessas pessoas. Então o Trump, ele vê. Ele fala, caraca, mano. Eles estão ferrando com as pessoas do dia 8. Como aqui eles ferraram com as pessoas do dia 6. Então o Trump está vendo isso. Então podemos ter uma ajuda nesse lado. Podemos ver aí as sanções. O que o Alexandre de Moraes está fazendo como um ditador em cima do Felipe Martins. O passaporte retirado de vários brasileiros que estão nos Estados Unidos. Então tudo isso pode fazer com que o Trump faça alguma coisa contra o sistema. O que a gente... Cara, eu não sei. Fábio, então o que o Trump vai fazer, pessoal? Eu não sei. Eu não tenho como entrar no cérebro dele e ver exatamente o que ele irá fazer. Eu não tenho a menor ideia. O que eu estou fazendo é uma conjectura. Ele pode causar sanções individuais. Ele pode estar pé da vida porque o seu braço direito falou com ele o que aconteceu. Então ele sabe quem fez. Nós temos... Cara, a questão do dia 8, dia 6. O presidente Donald Trump tem um amor muito grande e a luta muito grande pela injustiça que foi feita pelas pessoas no dia 6. Então ele certamente, aquela carapuça vai cair porque é exatamente a mesma coisa que aconteceu no dia 8. Então eu vejo a mídia desesperada, eu vejo o Lula desesperado, eu vejo se o Trump ganha, não tem mais ajuda ao Lula. Então todas essas coisas fazem com que a esquerda brasileira esteja desesperada e não tenham conseguido dormir depois desse debate. Então Deus abençoe todos vocês, tem um dia maravilhoso, vejo vocês a 15 horas lá no nosso outro canal. Tchau, tchau. Um abração, galera.